Oi, pessoal! Vocês chegaram agora no canal mais ruivo sardento desse YouTube! Hoje eu quero falar com vocês sobre aquele assunto que é o mais pedido em todos os nossos perfis, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, é o tal da genética. Então, o ruivo, nasce um ruivo querido ali numa família sem ruivos. O que é o primeiro pensamento da galera? É filho do vizinho. Se existe um ruivo que nasceu numa família sem nenhum ruivo e ele não escutou isso, eu acho que isso é quase impossível de ter acontecido. Eu escutei muito na minha vida. Então, hoje eu vou falar com você o basicão do basicão da nossa querida genética ruiva. Bem, me fala você, se os olhos são a janela da alma, o que seriam os cabelos aí dessa história? Vocês acham que o cabelo tem algum significado especial, tipo, na personalidade da pessoa? Então, a gente sabe que aqui na nossa sociedade, a indústria da beleza, ela fatura bilhões. É uma das áreas que mais rola dinheiro. E o Brasil? O Brasil é campeão nessa área. O Brasil é campeão em cirurgia plástica no mundo. O que isso tem a ver? A cirurgia plástica, aquela cirurgia plástica de estética, ela acaba entrando no processo de mudança de padrão. As pessoas, elas entram na faca pra poder se encaixar em algum padrão, na maioria das vezes. É mais de um milhão de procedimentos anuais. É muita gente modificando a imagem pra entrar num padrão. Eu tô lá no meu e-mail, de repente, chega uma mensagem assim. Essa é a nova cor do verão. Tal tinta, tal cor de cabelo é a nova febre da primavera, do inverno. É a indústria da beleza renovando, porque ela precisa vender. Então, lá vamos nós pra uma mudança de padrão, que acontece anual. Você recebe ali no seu e-mail. E aí, o pessoal continua consumindo aquelas mudanças, aqueles produtos que eles estão sempre criando e renovando. Honestamente, mudou o cabelo, mudou de penteado, esse tipo de coisa. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tá certíssimo. Você mudou alguma coisa, quer renovar, vai lá e muda a cor de cabelo. Mas isso, essa mudança é encarada como uma mudança de pensamento. Então, o cabelo é uma parte importante da nossa personalidade. Convenhamos. Não podemos negar isso. Mas e o cabelo ruivo no ruivo natural? A gente nasceu assim. Qual que é essa parte de nós que tá o cabelo? O cabelo é o que pra gente? Ele é uma grande parte da nossa personalidade, com certeza. Eu vou buscar as minhas filhas na escola. A moça que não me conhecia na época, ela falava assim... Ela olhou pra mim, ruiva, eu ainda não tinha o cabelo cacheado, eu ainda estava tentando entrar no padrão de beleza anterior, que era o cabelo liso. Ela olhou pra mim e falou assim... Ah, as ruivinhas. Chamou as meninas. Essa é uma característica muito marcante delas. Tá ótimo, mas... Me fala uma coisa, como é que a gente aparece? Como é que esse cabelo aparece na gente assim do nada? É um... Acontece como? Tem explicação isso? E aí a gente volta lá, lá atrás, no ensino médio, que a gente começou a estudar genética. Nosso querido Mendel, que criou aquela primeira lei, e a primeira lei com o asão, o asinho, e aquele negócio, aquele... Quem fez aí, quem lembra disso, quem já chegou nessa parte, ou quem nunca estudou, existe uma lei de Mendel, que a gente consegue descobrir como que vão ser algumas características. Ele usava muito isso pra ervilhas e moscas. Então, mas aí a gente incorporou isso pro ser humano. Mas, no ruivo, dá certo? Será que podemos falar isso pro ruivo? Pois bem, o ruivo descobriu lá em 1997 que nós temos um gene mutante. Todos têm um gene chamado MC1R. Esse MC1R, ele fica ali, lá no cromossomo 16, e ele faz coisas importantes ali. Ele tem uma função importante, é regular a pigmentação do nosso corpo. Nós temos dois pigmentos, um chama Eomelanina, que é aquela que dá a cor mais... Dá preto, marrom, é a cor... é o mais comum. E temos a Feomelanina. Todo mundo tem Feomelanina também. Aquela da... que eu gosto de falar que é a... que dá o vermelhinho da gengiva, que dá dessas partes assim, que é a parte de dentro dos olhos. Ele é a Feomelanina, é o vermelhinho, amarelo, laranjinha, que seja. Ele regula isso, mas ele não regula essas coisas sozinho, né? Pra... pra ter um ruivo, são vários genes ali, fazendo aquele maquinário pra poder criar. Então, por isso, temos muitos, muitos, muitas combinações de cores, de... Por exemplo, eu sou ruiva com sarda, meu olho não é azul, ou verde, igual muita gente falava. Que o ruivo deveria ser, minha sombra de cílio é escura. Olha que absurdo, é um absurdo isso, né? Porque o... o ruivo que todo mundo acha é o padrão... Marina, ruiva, arbosa, convenhamos, né? Maravilhosa, que eu amo. Ela é o padrão ruivo, assim, que a gente vê. É o branquinho, bem branquinho, sardas, né? Porque sarda, né? Aquela coisa, não pode muito. É uma coisa assim. Na medida, o cabelo muito ondulado, assim, liso, ondulado, aquela coisa maravilhosa de praia. E o olho verde, mas não somos assim, cada um de um jeito diferente, cada um tem um tom de cabelo diferente, cada um é uma mistura diferente. Eu tenho sarda até, tipo, aqui atrás na orelha. E eu sei que muita gente não tem, tem gente que tem só aqui, tem gente que não tem nenhuma. Então, pra vir um ruivo precisamos de uma combinação muito maluca de genes, vários genes. Mas aquele principalzão mesmo é o MC1R, que regula a pigmentação. Mas, no nosso caso, ele tem uma mutação. E essa mutação, ela é passada por gerações. Mas, pra essa mutação chegar ao ponto de criar uma pessoa ruiva, ela precisa vir do papai e da mamãe, ou dos genitores. Eles têm que ter essa mutação, colocar nas células reprodutivas deles. Então, tá lá no óvulo e no espermatozoide. Tem que dar a sorte na loteria genética. Na loteria do corpo, de aquele espermatozoide específico e aquele óvulo específico estarem carregando as informações genéticas pra criar um ruivo. Todos os genes. Mas o MC1R é o principal, porque ele é o regulador de pigmentação. E o que que acontece? Aí chega o ruivo, muito querido, muito maravilhoso, assim, na família. Chega ele ali. O gene mutante, X-Men, que eu chamo aqui carinhosamente de X-Men, o gene X-Men dele. Ele não produz direito o trem. Ele tá ali meio quebrado, né? Ele não produz eomelanina. Ele produz mais a feomelanina pra surpresa geral da nação. É mais feomelanina. Lembrando que a feomelanina, nossa querida feomelanina, ela faz o ruivinho. Ela deixa o ruivinho com cara de ruivo, porque ela tem a cor vermelha, amarela, né? E esses tons, assim, e a eomelanina, o nosso sonho de consumo, ela é um marronzinho. Então, e protege bem melhor a pele, mas nós não temos essa sorte de ter. Que é mentira. Eu, né? Eu, minhas filhas e meu marido não tivemos essa sorte. Mas muitos ruivos têm mais eomelanina. Só que, mesmo assim, o gene, que vamos conversar mais pra frente com as implicações de ter esse gene mutante no corpo. O que que ele faz com as pessoas que têm mais eomelanina? Que rolo é esse? Que rolo? Mas como? Como? Meus pais não são ruivos? Como é que eles... Como é que eu apareci assim? Pois é. Você não tem ninguém na família. Eu vou levar eu como inspiração aqui, como exemplo. Eu tenho um primo ruivo. Ele é aquele ruivo alburn, que ele chama, né? Um ruivo escuro. Ele é ruivo, tá? Foto, claramente, ruivo. Sardas. Mas eu era o destaque ruivo da família, né? Bem vermelho, sarda, cabelo, bem grande, como me falaram uma vez, bem capacete. A moça falou que cabelo é capacete. Tudo bem. Bem encaixado. Eu ouvi falar que lá atrás, um irmão do meu avô era ruivo. A gente não sabe. Não tem certeza. Não tem contato com família. Não faço ideia se é verdade. Mas o que que acontece? O gene ruivo, ele pode ficar ali, tipo, adormecido. Não é bem isso. Mas ele pode ficar ali adormecido até encontrar um par. Ele só vai se manifestar quando ele encontrar um par. Então, ele precisa acontecer, dar a sorte daquele espermatozoide que está carregando o gene mutante, X-Men. Que ele é espermatozoide X-Men, encontrar aquele óvulo X-Men. E não é tão fácil. É uma coisa mais rara. Inclusive, para os ruivos, que são filhos de pessoas não ruivas, eles carregam a genética dos pais para o não ruivo também. Pode acontecer de estar ali no óvulo e não nascer uma criança ruiva. Porque o gene mutante, o gene X-Men, o óvulo X-Men não era X-Men. Era comum. Comum. Quem é comum no mundo, né? Então, você tem muitos antepassados. Imagina o tanto de antepassado que você tem. É uma conta que é impossível de fazer, porque eu sou de letras. Então, preciso dar o auxílio das pessoas de matemática para fazer uma conta dessas. O tanto de antepassado que a gente tem. Põe aí mil anos de antepassado. A gente se carrega o gene do seu antepassado de mil anos atrás. Imagina. Que loucura. Então, essa história de que, ah, era o carteiro, era o leiteiro, porque não tem um ruivo visível ali na sua família. É completamente infundada. Só se algum antepassado seu ou era leiteiro, ou era carteiro, ou era o vizinho. Aí sim pode. E piada muito ruim. Mas é isso, gente. Essa aqui é o basicão do basicão. Para entender e parar com esse pré-conceito. Porque você olha para a pessoa, lembra dos ensinamentos genéticos da sua escola, da época de escola. Aí você já vê a criança ruiva e acha que ela não é filha daqueles pais. E causa um desconforto gigante, gigante, na criança e na família. Vocês não imaginam os casos que eu recebo em relação a isso, de DNA, de briga, de separação, por causa de uma pessoa aleatória parou aquele casal e começou a questionar se a criança era filha do marido, do cara, ou se a criança não tinha sido trocada no hospital. É uma coisa infundada. É uma coisa que, se você pensar isso, você engole. Fique em silêncio, porque não te compete. Não é da sua competência fazer esse julgamento. Então, a gente já está sabendo aqui. Temos o conhecimento. Se você é pai e mãe de ruivos, já ouviu esse tipo de questionamento? Ou você é aquela pessoa que é a ruiva no negócio, já viu seus pais sendo questionados sobre isso? Meu filho, pode mandar. Manda o podcast, deixe que eu me resolvo com a pessoa. Então, vamos ficar por aqui com esse primeiro episódio do nosso podcast muito ruivo, sardento, desse Spotify ou desse YouTube, depende de onde você está assistindo. Então, não vai deixar de compartilhar com as pessoas para gerar entendimento. Quanto mais entendimento e ignorância é causador de preconceito. Ignorância no sentido de desconhecer alguma coisa. Então, mande isso. Vamos compartilhar. Vamos espalhar a palavra vermelha por esse Brasil. Vamos parar com esse pré-julgamento das pessoas. Então, fico muito feliz de você ter me ouvido. Espero que você volte aqui semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho. Então, um grande beijo e até mais.